E aí, beleza? Tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, em ponto, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais vários reprises, durante toda a semana, em todas as mídias sociais, entra lá, curte, inscreva-se no nosso canal no YouTube Deta na Moral, Instagram Deta na Moral, Facebook Deta na Moral, porque eu sou bem criativo, tudo é Deta na Moral. O programa de hoje, demais, lançamento de duas naves, série 3 da BMW e a nova X5. Rola abertura aí! Rapaz, acabei de fazer um history. Falando de você, falando do Paulo, do Marquinho, obviamente, Gustavo Godfrey, de toda essa galera, empreendedora, corajosa. E aí, acabei de gravar o risco, abaixei o celular, de cara, com essa figura mais comum do que eu na Moral, através da sua Harley Davidson, grande Ricardo, né? E aqui na BMW hoje, velho. Verdade, obrigado mais uma vez. Você tá prestigiando um amigo nosso. Você falou só gente boa aí, Gustavo, Paulo, meu irmão, meu sócio. Marquinho, irmão nosso. Marquinho, Marcos e Vitor. São três grandes amigos. Nós temos muita história juntos. E nós estamos aqui hoje prestigiando ele, na casa nova, bela concessionária BMW. Carros novos. Marquinho merece toda a sorte do mundo. Eu falo Marquinho porque ele é o cara do comercial, é o cara do dia a dia. O Marcião faz o pós-vendas. E o Vitão é auto-astral total. Ele esquenta a cabeça de outro lado, não na concessionária. E eu vim aqui a desejar sorte para os meus amigos, cara. Que eu sei que eles desejam sorte para a gente também. Para mim e para o Paulo. Então eu quero que ele tenha muito sucesso na casa nova, carros novos. Consequentemente, a gente tendo sucesso, você vem junto, cara. Você faz parte da nossa história. Você acompanha a gente desde o começo. Então eu acho que é uma atmosfera que a gente fez. Uma sinergia legal, né? Exatamente. E aí a gente consegue um ajudar o outro. Eu acompanhei essa obra aqui. O Marquinho me convidou aqui para mostrar as dependências. Eu fiquei abismado, né? Isso aqui me remete um pouco a Harley Davidson. Porque a loja da Harley Davidson entra lá para estar em Miami, para estar na América. Exatamente isso. Concessionária é bonita. É um cara de coragem para investir o valor que investiu num palácio desse em Santos. Com a atual economia. O momento que o Brasil ainda passa de transição, de governo. Mas, cara, é assim, a nossa vida é isso. Eu falo para ele, para o Marquinho. Eu falo, bicho, nós sabemos fazer outra coisa, a não ser vender carro, vender moto. Não sabemos, cara. E tem uma montadora por trás que faz algumas exigências, assim como a Harley faz. A BMW, acredito que deva fazer também. E chega uma hora que a gente precisa mostrar para a montadora e para o público de Santos, que é quem nos prestigia, quem vem comprar carro da gente e moto, que nós continuamos acreditando no mercado de automóvel, no mercado de Santos e da Baixada Santista. Eu canso de falar isso. Eu sou guarujainse. Sou nascido no Guarujá. Mas eu falo para todo mundo que Santos tem um solo fértil. Aqui, se você trabalha honestamente, com seriedade, o Santista te prestigia. É um ou outro que vai querer ir para São Paulo. Sim, pode ir, 600 reais. Pode ir, 600, mil reais. Sei lá o quanto vale a pena disso. Mas o Santista, que dá valor para o empresário de Santos, que investe em Santos, ele compra com você. Cara, é um prazer ter vocês aqui. Olha, a minha grande conquista em 12 anos que eu vou fazer no ar com o Namoral em setembro, embora com o Aue, desde 2001, portanto, vão aí 18 anos, são vocês, os meus amigos, o Marquinhos é um gentleman, você, o Ricardo, o Paulo, o Gottfried, o Guga da Iremoc, enfim. Vocês são a minha grande conquista, meus grandes amigos. Para encerrar, eu acho que isso é uma reciprocidade. Nós temos respeito mútuo e você falou só o nome de gente boa mesmo. Então, a nossa ideia é estar bem e fazer nossos amigos também ficarem bem. E aí é legal todo mundo crescendo junto, numa atmosfera só. É bacana. É isso aí. Obrigado, viu, velho? Legal. Seriga na festa. A Acta fez o impossível, o que era ótimo, agora ficou perfeito. Peugeot 208 Active com taxa zero e saldo em até 36 meses. O compacto premium com motor 1.2 e central multimídia de fábrica em todas as versões, a partir de R$ 46.990,00. Ou entrada, mais mensais de R$ 388,00 sem juros. Consulte as condições na Acta Motors. Sua concessionária Peugeot em Santos, Avenida São Francisco 62. Ligue 35002850. E aí é legal todo mundo crescendo. 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 Consulte também a versão blindada, que é a Acta Motors em Santos 3223-1353. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Legenda Adriana Zanotto Na vinil e companhia, você encontra toda a linha completa de lonas, policarbonato e acessórios para todos. Chapas de ACM para fachadas e revestimentos. Vinil e companhia, a maior variedade de vinil adesivo do Brasil, bem pertinho de você. Avenida Senador Feijó, 617 em Santos. Telefone 3223-3019. A Vida Senador Feijó, 617 em Santos. Bom, o programa na moral aqui nesse evento aqui de lançamento de duas naves, a nova X-5 e a série 3. Aí eu vim aqui, deu de cara com dois grandes figuraças. Graças, João. Cara, você está em todos os eventos também, né? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Conhecimento, os amigos é a parte mais importante, né? Isso é que conta os contatos nossos com os amigos. O resto é tranquilo. Até enterro. Você está divulgando ou já aposentei? Não, aposentei há muito tempo já, desde 90. E aí você curte o mundo motor? Lançamento do BMW, bora? Não, eu gosto aqui da turma da BMW, o Marquinho, todos eles são muito meus amigos. E eu há 10 anos que compro BMW. Tanto que a que eu tenho agora é a décima. Então eu fiquei amigo deles e da marca e dos vendedores. É tudo amigos íntimos meus. Você aderiu a essa nova ideia aí do SUV ou você vai no sedã aí? Não, o SUV é um carro que veio para ficar. O melhor carro da BMW, o SUV, no mundo, atualmente, é o X1. É o X1. Nem é grande, nem é pequeno, nem é caro, nem é barato. É médio. É. Então... Definiu legal, né? O X1 é o melhor carro do Brasil. Não é no Brasil. Na Alemanha, na Itália, na França e Portugal, é só a X1. E para quem tem mais dinheiro, compra um desses, que é um lançamento. Mas é 450 quilos de Alcáter. Nem é de filé mignon. Se for de filé mignon, aí engrossa, né? Luiz João, você aderiu ao SUV? O SUV, mais um pouco, a gente adquire uma X1, né? Estamos mudando também a marca. É um outro conceito. E é a tendência mundial, acho que o SUV. Depois que a gente passou de uma certa idade, você tem que ter um outro conforto, altura e conforto, cara. Mais fácil de entrar e sair do carro. Não tem a dúvida, isso é a tendência mundial. Aliás, eu vou pedir para o meu editor procurar. Tem um vídeo de um cara tentando sair de uma Lamborghini ou de uma Ferrari. Ah, eu vi, eu vi. Põe esse vídeo aí para encerrar essa entrevista aqui. Achei demais essa ideia. Bom tê-los aqui no Namoral. Tá, muito obrigado, viu? Eu gosto muito de você. Siga o teu espaço sempre que eu posto na televisão. E boa sorte. E olha, o Eric, o Eric é o meu câmera. É um cara, esse cara tem bom gosto para tênis. Vai ali, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Pensa que é só eu ou não? Olha lá, olha lá. O cara tem bom gosto ou não? Deu até zoom, olha aí. Que louco! Bom tê-los aqui no programa Namoral. E vamos curtir a festa. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, Eric. Pô, é toda quinta-feira tem evento agora. Que é o é da quinta que vem, irmão? Não sei, mas a gente bola. Não se preocupe que até a gente pensa em alguma coisa. Pô, nós estamos gravando, vocês estão vendo imagens aí. A gente esteve gravando aqui semana passada da inauguração da nova série. Ele ficou espetacular. Já falei para o Marquinho, sou fã dele. Fã da família BMW. E hoje, outro evento. Lançamento da série 3 e X5. Bom tê-lo aqui no Namoral. De novo, hein, Davi? De novo, que chato ter você aqui, né? Não, o legal é que quase saiu junto a inauguração da loja com o lançamento dos carros, né? É lançamento nacional, hoje, dia 28. E a gente, uma semana antes, conseguiu, na correria, montar a loja. E ficou bom, né? Criou dois eventos, traz a galera toda de novo para curtir. E os brinquedos novos da BMW. Casa cheia, né? A gente estava gravando, tinha aquele verde que eu achei lindo. Já foi? Já vendeu? Já vendeu. Vendeu ontem. Já tem um Felizardo aqui em Santos que vai andar de M4 verde. M4? A cor chama Individual, é isso? É, tem a palheta de cores normal da BMW e tem uns carros que a gente chama de pintura de vida. Ó, pintura que não vem na gama de couro. Você vai lá no catálogo, eu quero esta cor aqui, vai lá e pinta pra você. Chama-se verde Java essa cor. Não tem outra no Brasil, só tem essa. Só tem essa. E o cara de Santos comprou? O cara de Santos. Assim como essa aqui, se ele puder mostrar, esse roxo também é uma pintura de indivíduo. Maravilhosa. Só tem essa também. E aí, hoje o lançamento da X5, o que mudou da X5 anterior pra essa? E fala um pouquinho da M3 também. Então, a X5 já está na quarta geração, foi uma das primeiras SUV prêmio do mundo, né? Depois as outras montadoras se inspiraram nela. É, 2 milhões de carros vendidos no mundo por uma SUV. 2 milhões? Exatamente. E sempre saindo na frente com tecnologia e depois o pessoal vai chegando. Essa que está vindo pro Brasil agora é uma versão diesel, 3.0, turbo. Ela vem um carro com muito mais tecnologia, um carro mais leve como sempre. BMW sempre tirando peso pra deixar os carros com melhor centro de gravidade, melhor consumo. E vem com a parte de conectividade muito forte. É uma nova geração, tanto ela quanto a série 3, que está começando na BMW agora. Um carro com assistências eletrônicas, com conectividade total. Hoje, esses dois carros têm uma assistente pessoal, igual você tem no teu celular. Você fala com o carro, você pede as funções. Pode dar nome pro carro? Pode dar nome pro carro se você quiser. Você renomeia o carro. O que é legal é que ela vai aprendendo com o teu uso diário. Ela começa a entender as músicas que você mais gosta, temperatura de ar-condicionado que você mais usa. e ela vai memorizando. Ela consegue, inclusive, quando você integra o telefone, ela consegue vir até a tua agenda e te lembrar dos seus compromissos. Que isso, cara! A BMW, você falou que ela está em busca, lógico, com qualquer empresa, de melhorar os seus produtos. A busca de um peso menor do carro é constante? Constante. Cada geração que sai, sai com o carro mais leve. E isso deixa o carro mais econômico e sempre você vai melhorar a questão de condução. Polui menos. Polui menos também. Pra você ter uma ideia, falando um pouco da série 3 também, que está aqui do lado. A nova geração, a 330, que é um carro 4 cilindros hoje, com 258 cavalos, ela tem mais torque do que a série antiga, que tinha 6 cilindros. Só que é um carro quase 100 quilos mais leve. Então você tem uma esportividade absurda num carro desse e não um carro assim com um valor tão elevado quanto de uma série M, mas vai te dar diversão quase que igual a uma. Davi, a gente estava falando de ecologicamente correto, porque o carro com menos peso, ele bebe menos, então ele polui menos. E nós gravamos lá atrás o lançamento do BMW 3. E eu vejo agora muito pela cidade, eu até parceiro do programa, eu tenho uma, ou seja, as motos elétricas, os carros elétricos, acho que isso não tem volta, né? Não, não tem volta. Como você teve no lançamento há 3 anos atrás, BMW continua investindo, já está trocando a frota para os carros híbridos ou elétricos. Já tem no Brasil duas versões, além do i3 que você andou, de carros híbridos, né? Continua o i8. Agora tem uma 530 híbrida também, que já está no portfólio aqui brasileiro. Então é bem legal, a tendência é essa. e cada vez menos teremos motor a combustão. Ou serão híbridos ou serão totalmente elétricos. Esse é o futuro da BMW. Bom, eu falei das motos elétricas, vamos encerrar essa entrevista aí. Põe imagens dessa moto elétrica, que é parceira do programa, que eu adoro. Ando com ela diariamente. Tenho visto, já vi duas na balsa, que é a MUV. Como é que escreve? M-U-U-V. Procure aí nas mídias sociais. Entra no canal do Deta na Moral no YouTube, que você vai ver lá. Que eu acho que é o futuro, cara. É uma Matinho Levit, tem uma autonomia de 40, 50 km. Você vai trabalhar a volta duas, três vezes. E para carregar a bateria é muito rápida, é uma coisa portátil. Ou seja, não tem volta. Que é a condução elétrica. É isso? Sem dúvida. É o futuro. Não tem mais volta. Vamos se acostumando com a ideia. O construtores, meus amigos, Barroso, Wagner, a galera toda aí, ó. Vamos colocar tomadinha na garagem, que é o futuro. E quem não colocar, não vai vender apartamentos. É, os novos empreendimentos, que vem para o segundo semestre aí, que eu sei, ó. Tomadinha no pilar individual, hein. Vamos ver a festa aí. Lançamento, série 3 de BMW X5. Tchau, tchau, tchau. Na vinil e companhia, você encontra toda a linha completa de lonas, policarbonato e acessórios para todos. Chapas de ACM para fachadas e revestimentos. Vinil e companhia, a maior variedade de vinil adesivo do Brasil, bem pertinho de você. Avenida Senador Feijó, 617, em Santos. Telefone 3223-3019. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os meus amigos estão perguntando quando é que você vai montar uma balada. E está tendo festa toda quinta-feira aqui, inauguração, lançamento. Montaram isso já hoje, também esse quinta que vem tem de novo. Infelizmente não está nada marcado ainda. Apesar de uma banda eu conheço mais legal, viu Marquinho? Baterista, né? Legal, cara. Marquinho, hoje o lançamento da X5, da Série 3. Isso. 330, X5, a Série 3 na sétima geração, a X5 na quarta geração. São carros altamente tecnológicos, é muita inovação. Tem que vir aqui na loja para ver. Marquinho, qual é a sensação? Eu te perguntei isso na inauguração, porque deve ter muito orgulho de você olhar para trás. Tudo que você fez, teve outras marcas. Começaram a ficar com a Vebasa, se eu não me engano. Vocês tiveram o Citroën. E agora de repente vê numa marca alemã, prêmio, indo muito bem, graças a Deus. Eu acho que é assim, a gente tem que começar, tem que aprender, faz a vida da gente e chega num momento que você quer evoluir como um todo. E hoje você estar numa marca como a BMW é muito significativa, porque é uma marca desejada, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é uma marca que em qualquer canto do mundo que você for, você vai ver, ela vai estar presente e ela vai ser desejada. Aí de repente você está no cinema, você vai ver um filme de ação lá e vê uma BMW, você fala, cara, eu tenho uma bandeira BMW. É isso aí que passa pela cabeça, exatamente. E aí eu te perguntei sobre o Mini Cooper, a coisa andou? Está andando, está andando. Está impressionando o cara. Talvez a gente possa ter alguma novidade aí em breve, mas eu acho que ainda não posso falar. E a BMW, a BMW tem uma linha de motos também, né? Como é que é essa? Como é que libera essas bandeiras para a Santos, por exemplo? Você poderia ter uma... No caso da moto é diferente, nós não temos nada em vista, até porque existe um outro concessionário aqui na cidade e a gente respeita isso, então isso não está no plano no momento. Marquinho, a BMW tem uma gama, assim, você é adepto do SUV, do sedã, qual é a tua praia? Eu gosto do cupê, na verdade. Na semana passada você deve ter filmado a M4 verde, aquele carro, fui eu que encomendei, do meu gosto e ficou cinco dias aqui na loja e já vendeu um carro de 500 mil reais. Então, assim, é muito gratificante porque é o único no Brasil, naquela cor, foi montado há quase um ano atrás na Alemanha e chegou no Brasil. Esse carro esteve no salão do automóvel, veio para a gente agora e nós vendemos o carro ontem. Ou seja, a Santos tem o privilégio, acho que é verde Java, não é isso? É, Java Green, né? Verde Java, assim como esse aqui atrás, aqui que é o Purple Silk, é o único no Brasil também. Então, o Santos tem o privilégio de ter um único carro daquela cor no Brasil. Sim, quem comprou esse carro vai ser exclusivo. Graças à BMW Autobahn. Graças à BMW Autobahn. Que legal. Bom, Marquinhos, você sabe que eu sou seu fã. Estava entrevistando o Ricardo, que já foi parceiro de vocês e a energia sua é muito boa. Obrigado. Eu acredito nessas coisas. Legal, obrigado. Um cara do bem, que planta o bem, está gerando emprego, acreditando no país. E no município também. E no município. Nós precisamos disso. Que as pessoas acreditem no município e que façam o dinheiro circular aqui no nosso município. É isso aí. Falei isso também numa matéria que eu gravei com o Paulo e com o Ricardo dentro da Ralei Tevis, nós falamos exatamente isso. Faça o dinheiro girar dentro da sua cidade. Prestigir os profissionais da cidade. Exato. Prestigir as empresas da cidade. Não é por aí? Correto. Obrigado. Parabéns, meu irmão. Se liga na peça quinta-feira. Vai ser o quê? Quinta-feira aqui. Vamos ver. Vamos estudar. Obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri